Pessoal, vamos ver esse caso aqui. Esse caso aqui parece até muito com um caso semelhante ao último vídeo agora que eu acabei de postar. Olha pra você ver, essa aparência amarronzada, pessoal, é um tópico, tá? Ou o iodo, é a mesma coisa, tópico e o iodo é a mesma coisa. E olha como que tava, pessoal, isso aqui também é um paciente diabético. E olha o tamanho da espícula que vai sair daí. Vocês não estão preparados, tá bom? Já deixa nos comentários o que vocês acham, se vocês gostam do conteúdo, assim, tá bom? De onde vocês nos assistem, a cidade que vocês nos assistem, até o país que a gente tem muitas pessoas de fora, o país que vocês nos assistem, tá bom? Eu sempre leio e eu gosto de saber. Olha aí pra você ver, você já vê que a espícula tá movimentando, que ela já tá quase solta. Gente... Fica imaginando, nossa, ou, pessoas que têm diabetes... Olha, olha lá, gente, olha, até que cortei, ó, santa. Olha isso, parece uma lança. Olha ali. Olha pra você ver como o finalzinho dela. Jesus. Olha lá, gente, 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 olha